Tá aí aí, gurusada, beleza? Tô aqui pra gravar o primeiro vídeo do desafio de futebol. Hoje o desafio vai ser o desafio do... do travessão das três fases. Ó, vem aqui, vem aqui. A primeira fase vai ser aqui no pênalti. A segunda fase vai ser aqui no tiro livre. A última vai ser aqui. E a última vai ser aqui também. Ó, já deixa um like, já se inscreve. Uma merda de like. Quantos likes faço? Dois. Quarenta, cinquenta. Vinte, vinte likes. E só pra avisar, não tô sozinho. Tô com o Henrique, que tá atrás das câmeras. E vou começar o vídeo. Agora a primeira rodada. Vai ser... Vai ser só um chute pra cada um. Vai ser alternado. Olha o style do menino. Pode estar. Eu já tô na segunda fase. Não, eu e ele tão na segunda fase. Eu ganhei a primeira, agora a gente tá na segunda agora. Agora em vez do Henrique, pode ir. Só pra te ver como eu sou teu amigo, eu vou te dar mais uma chance. E se eu acertar agora, eu não vou te dar mais chance. Um, eu vou te dar mais... E se eu acertar agora. E se eu acertar. E se eu acertar. Um, dois. Agora a gente tá errado, sabe o que acontece, né? Acaba Esse foi o vídeo, galera Espero que você tenha gostado Deixa o like Comenta e se inscreve no canal Que é o mais importante Deixa eu ver, é uma merda de like 20 likes como eu tinha pedido até agora Falou